Agora, sobre ele elogiar e enaltecer as Forças Armadas e traçar esse elo com a liberdade, ele está corretíssimo. E é a percepção do povo. O povo, em tudo que é pesquisa ao longo de vários anos, e mesmo com toda a campanha difamatória da esquerda progressista contra as Forças Armadas, as Forças Armadas estão sempre no topo do ranking de credibilidade, como instituição mais respeitada pelo povo brasileiro, seguida de igreja, e lá embaixo vem Congresso, STF, mídia, e por aí vai. Então, as Forças Armadas é isso aí. Salvou o Brasil do destino comunista uma vez, tinham ali subversivos bancados pelo ouro de Moscou, treinados pelos terroristas de Cuba, e queriam, isso é inegável, implantar uma ditadura no Brasil, do proletário. Queriam transformar o Brasil num cubão. Isso, quem diz, não é o Bolsonaro, não é o Ustra, não sou eu, é o Fernando Gabeira, os livros de história, todo mundo que viveu naquela época sabe, né, do que essa turma desejava, que não tinha nada de democrática. Então, as Forças Armadas ali em 64 impediram o golpe no Brasil. O editorial do Globo, do Roberto Marinho, reconheceu isso e tudo mais. O que veio depois é uma outra história. O golpe dentro do golpe, não o Castelo Branco, mas os outros, 21 anos de poder, nada justifica, o dirigismo estatal, isso é uma outra história. Mas naquele momento ali, que o próprio Brizola dizia que ou eles dão um golpe ou nós damos, né, ali foi impedido o pior. Imagina o que o Brasil podia ser hoje, né, quando o comunismo consegue botar as garras, olha como é difícil tirar. Olha Cuba, olha Venezuela, olha Coreia do Norte, e tantos outros lugares. Então, as Forças Armadas são isso, sim, um símbolo de órgão, instituição de Estado, que tem a missão constitucional de preservar a lei e a ordem e a própria democracia. E, no âmbito internacional, proteger as fronteiras. Nos Estados Unidos também tem uma campanha muito dura de difamação contra as Forças Armadas, por parte da esquerda, mas não consegue. Aqui as pessoas param na rua, tem o Dia do Veterano, vão elogiar, porque entendem que, graças aos homens fardados e armados, é que o Ocidente preservou a sua liberdade, contra ameaças terríveis, nazismo, fascismo, comunismo. Imagina se fosse na base da diplomacia do Chamberlain, Chá das Cinco, Paz e Amor, Cantar Imagine, o mundo já falaria russo há muito tempo. Então, graças sim às Forças Armadas, nós temos liberdade. Temos sempre que enaltecer o papel das Forças Armadas.